Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos praticar a nossa análise técnica no mercado de criptomoedas. A começar pelo Bitcoin. Vamos lá? Vem comigo. Começando aqui, temos aqui uma mudança de stop e tal. Vamos começar com Bitcoin. Bitcoin no gráfico de longo prazo, em que eu trabalho. Esse é um gráfico que vem desde 2010 e eu estou trabalhando com esse canal de alta, como nós chamamos. Então entendo que o Bitcoin está provavelmente fazendo um processo de fundo, ou seja, revertendo esse processo de baixa de longo prazo. Esse é um gráfico, como eu disse, semanal. Cada barra corresponde uma semana. Agora nós vamos ver aqui o gráfico diário. No gráfico diário, cada barra corresponde a um dia. E aqui a gente vê que o mercado está, primeiro, fez essa acumulação, que eu entendo ser uma acumulação de reversão, que deve ter revertido essa baixa que vem desde dezembro de 2017. Em 2018 todo o mercado caiu e o fato dos preços terem rompido essa reta me leva a crer que isso aqui foi uma formação de fundo. Não dá para a gente ter certeza ainda, só teremos quando o mercado romper essa reta de resistência, que é a reta que vem lá de cima. E quando isso acontecer, ele vai ter dado a primeira indicação de que está revertendo essa tendência. Ele precisaria depois também romper essa próxima reta aqui. E, mas mais especificamente, o teste mais importante do Bitcoin será quando, se e quando ele vier e romper esse nível de resistência bastante importante aqui, que é o nível de 6 mil dólares. Mas vamos lá, vamos ver agora as principais criptomoedas, como a gente poderia estar observando cada uma delas. A primeira delas é a Bitcoin, antes eu vou colocar todas elas em gráficos diários. Então a primeira delas é o Bitcoin Cash. Bitcoin Cash que sofreu uma bifurcação, um fork, há algum tempo atrás. E vejam que ele está testando essa reta de tendência de alta. E está se acumulando em uma formação que parece uma bandeira de alta. Reta de tendência de baixo, eu falei bandeira de alta, perdão. Então esse é o Bitcoin Cash ABC. Agora nós vamos para o Bitcoin Cash SV, Satoshi Vision. O Bitcoin SV está caindo e quando a gente compara ele com o Bitcoin Cash ABC, a gente vê que aparentemente essa guerra que está sendo travada entre esses dois Bitcoins Cash está sendo vencida pelo Bitcoin Cash. Mas vamos lá, a próxima moeda é a Binance Coin. Binance Coin, como se sabe, é uma moeda criada pela Binance, a maior corretora do mundo. E começou em julho de 2017. 2017 teve um primeiro movimento de alta, uma correção, um segundo movimento de alta. Depois ela teve essa longa acumulação. Essa acumulação foi rompida no mês passado. Isso é bastante significativo. Projeta um objetivo que está aqui marcado. É a amplitude dessa grande acumulação aqui projetada para cima. Mas por outro lado, a gente também pode projetar esse movimento de alta para cima a partir do fundo aqui. Então nós temos basicamente dois objetivos que a gente acha que podem ser atingidos pela Binance Coin. O primeiro seria 0,005, que implicaria uma alta a partir de agora de 37%. E o segundo seria esse outro, que implicaria uma alta de 290, quase 300%. Vale dizer que essa alta aqui é uma projeção otimista, logicamente. O mercado repetir essa variação percentual aqui é a menor dentre as duas variações percentuais que ele teve desde que iniciou. Vejam que esse outro movimento aqui foi considerável. Isso aqui está do mesmo tamanho do que esse aqui. E vocês vejam que ele é consideravelmente menor do que esse. Então, embora seja otimista, não é tão otimista quanto poderia ser. Então, essa é uma das... Hoje ela é a oitava criptomoeda. A gente confere isso entrando aqui no site da CoinMarketCap, em que a gente pode consultar tudo sobre as criptomoedas. E aí a gente vê a lista das principais criptomoedas. E aqui a gente pode ver que Binance Coin é a oitava. Ela era a sétima moeda, mas perdeu o posto para Stellar. Então, vamos lá. De volta aqui aos nossos gráficos. A próxima Bitcoin nós já vimos. A próxima é Cardano, ADA. Cardano é uma das... Uma das coins que nós fizemos até uma recomendação. Aqui no Calls Criptos, está aqui a recomendação que nós fizemos. Eu vou colocar no gráfico diário. Fizemos a recomendação. Quando ela rompeu essa reta de resistência. Rompeu essa reta e nós, então, projetamos um objetivo que é 2.000 satoshis, ou o ponto 0.0002.000. Significa 2.000 satoshis. E satoshis são a menor unidade do Bitcoin, conforme eu falei em outro vídeo aqui no canal. Então, o rompimento dessa reta é bastante significativo. E a gente entende que ele tem toda a condição de atingir esse objetivo. Por isso, estamos com essa recomendação aí. Próxima é Dash, para a qual nós também estamos com uma recomendação. Porque vejam, ela rompeu essa reta de resistência de longo prazo. Também rompeu essa reta aqui de médio prazo. E com isso, a gente entende que esse processo todo aqui é uma formação de reversão. E agora, os preços estão se acumulando numa formação que parece uma bandeira de alta. Então, por isso, fizemos a recomendação por aqui. E estamos esperando romper essa bandeira. Deixa eu ver aqui, qual os criptos. Onde é que é o objetivo de Dash? O objetivo de Dash está aqui. Não sei por que não está tudo marcado aqui. Que é 0.036329, aproximadamente. Próxima moeda é EOS. EOS é uma concorrente do Ethereum. Ela arrecadou praticamente 3 bilhões de dólares. A gente vê aqui no CoinMarketCap. Ela é a número 5. 3 bilhões e 200 é a capitalização de mercado dela. E... Opa. Não, aqui agora sim. Então, EOS rompeu essa reta de resistência de médio prazo e está acima da sua reta suporte e está se acumulando numa formação que eu acho que tem características de que vai dar continuidade a essa alta. Isso parece o que a gente chama de triângulo. Então, a gente tem que esperar ele romper essa reta de resistência. Para isso, a gente pode fazer isso usando o gráfico de uma hora. E aqui é que a gente quer saber quando o exército dos touros ou dos comprados vai ficar mais forte do que o exército dos vendidos e, eventualmente, pensar em colocar essa moeda na carteira. Próxima é Ethereum. Ethereum não vai bem. E o fato de Ethereum não vai bem faz com que outras concorrentes dela comecem a querer tomar o lugar dela ou subir de preço que é mais ou menos equivalente. Aparentemente, ela hoje está rompendo essa reta. Vamos ver se confirma com o rompimento desse nível de suporte aqui. Vejam, é um nível de suporte importante, porque tem vários eventos técnicos acontecendo nesse nível. A gente podia demarcar ele aqui. Vejam, um topo aqui. Meio dessa acumulação e esses fundos todos aqui. Então, Ethereum caindo abaixo desse nível, eu acho que vai ter uma queda substancial de aproximadamente 12% para que ele possa vir testar esse próximo suporte a 0,03. Próxima é IOTA, que está acumulando-se próximo dos níveis mais baixos da sua história. E sem dar indicações ainda de que vá para cima ou para baixo, sem comentários em IOTA, portanto. Litecoin é a próxima moeda, tem tido uma performance bastante significativa. E eu preciso destacar que todos esses gráficos que a gente vê são gráficos cotados em Bitcoin. A gente tem a ideia de estar pensando no padrão Bitcoin. Padrão Bitcoin, a gente vê todos os gráficos cotados em Bitcoin. Se você pensa no padrão dólar, você vê todos os gráficos de ações, por exemplo, cotados em dólar. Então, você usa os seus dólares para comprar ações. Se as ações sobem, você aumenta a sua quantidade de dólares. Aqui, na ideia de que o Bitcoin já é a moeda mais valorizada do mundo, a gente pensa em Bitcoin. E nós entendemos que ele vai ser ainda muito mais valorizado. Ela vai valer muito mais do que vale hoje. Então, a gente vê os gráficos em Bitcoin de tal maneira que Litecoin, por exemplo, que é esse gráfico que nós estávamos vendo. Se você comprar Litecoin em Bitcoins, ou seja, usando o Bitcoin para comprar Litecoin, se Litecoin subir, você consegue aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Então, vamos lá. De volta aqui. Deixa eu voltar, porque eu fiz alguma besteira aqui. Então, deixa eu voltar para Litecoin, que está aqui. Litecoin, agora sim. Nós temos um objetivo para Litecoin que está aqui a 0.017340, que seria mais ou menos por aqui no meio dessa acumulação. Esse objetivo nada mais é do que a projeção desse último movimento de alta. Então, nós estamos projetando esse último movimento de alta para cima a partir daqui e vendar nesse nível que eu falei. E o mercado está mantendo a sua tendência de alta intacta. Então, temos razões para acreditar que ele chega pelo menos até esse nível aí. Maker. Maker é um ativo que tem se destacado bastante, rompeu o seu nível mais alto da história e está se acumulando numa formação que eu acho que deve dar continuidade a essa alta. Mas a gente vai usar o gráfico de uma hora para ficar de olho nele. Ele tem pouca liquidez, como se vê. Monero é um ativo que está fazendo essa acumulação, que é uma acumulação de continuação, porque é um triângulo simétrico, continuação do movimento que a precedeu. Então, nós achamos que isso aqui rompe para baixo. Agora, o interessante também é o contexto onde esse triângulo está acontecendo. Ele está acontecendo embaixo dessa reta suporte de longo prazo, que vem desde 1902. Estou com 1902. Desde 2016. Então, uma acumulação embaixo de uma reta suporte importante deve projetar os preços para testar seus níveis mais baixos. Aqui é a ponto 01 Bitcoin. Nem está no nível próximo dos níveis mais baixos da história, mas está fazendo o que parece ser uma bandeira de alta, de maneira que nós entendemos que ele vai testar a reta de resistência e aí precisa ver o que ele faz para saber se a gente pode considerá-lo para colocar num portfólio de criptomoedas. NEO. NEO é uma concorrente da Ethereum chinesa e está testando esse nível de resistência, depois de já ter rompido essa reta de resistência. Então, estamos de olho, porque se ele conseguir romper esse nível, ele projeta essa alta aqui. Eu acho que errei nessa projeção aqui, porque, na verdade, essa projeção é isso aqui. Então, eu vou tirar essa projeção aí e vou colocar ela aqui. Ou seja, nós projetaríamos ele para esse topo aqui, que é um topo importante, até porque tem outros eventos técnicos acontecidos nesse nível. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é mais ou menos por aqui. e é exatamente ali que a gente projeta isso, né? Deixa eu diminuir esse nível de resistência. Então, esse nível, vejam, esse fundo aqui, esse fundo, meio dessa acumulação e esse topo aqui, que é o mais importante. É um topo importante, porque depois que os preços bateram pela última vez, aí caíram 50%. Então, estamos de olho em NEOs para ver se ela vai ter condições de romper esse nível importante. Porque, vejam só, um, dois, três, quatro, cinco, seis eventos técnicos acontecendo no mesmo nível, né? Ele hoje veio ligeiramente no intraday abaixo dessa reta, mas está segurando. Aí a gente vai para o gráfico de uma hora e fica de olho para ver se ele vai romper esse nível aqui, que eu mostrei que era bastante importante. Ontology é um ativo que nós também fizemos uma recomendação. quando ele rompeu esse nível de resistência importante. E ele estava se acumulando numa formação que a gente chama de triângulo ascendente e rompeu. Agora está corrigindo um pouco, mas o objetivo está aqui em 40 mil satoshis. Ripple. Ripple é uma moeda que está muito ligada a bancos e não está indo bem. Tem caído e aparentemente estava se acumulando numa formação que deveria dar continuidade a esse movimento, mas não está correspondendo. Rompeu essa reta, que também não é assim tão confiável, mas o mais importante é ela ter rompido esse nível de suporte aqui. Dois fundos, rompeu. E vamos ver, estamos acompanhando, mas nada que justifique a gente se interessar muito por ela. Stella. Finalmente, nós estamos, então, depois de termos rompido essa pequena reta de resistência, estamos de olho nessa acumulação para ver se a gente vai poder definir se ela é uma acumulação que vai dar continuidade a essa alta ou se vai reverter a essa alta. Ainda não dá para saber por enquanto. Tron tem caído, caído e caído. E não temos nenhuma indicação. Os preços em análise técnica, quando ficam no meio de uma grande lateralização como essa, fica muito difícil, porque parece que os preços se equilibraram, para cima, para baixo, parece que eles estão aí tendendo a um equilíbrio. Então, a gente possivelmente precisa esperar algum outro fator fundamental para vir e para ir jogar os preços, então, para cima ou para baixo. Ou seja, definir os preços como subvalorizados ou supervalorizados e aí, então, fazê-los cair ou subir. Esse é o True USD, que é o dólar cotado em Bitcoin. É como se fosse o dólar cotado em Bitcoin. Então, esse gráfico é exatamente o inverso do gráfico de Bitcoin. Então, eu que mostrei a vocês no início que achava que Bitcoin ia subir, eu estou achando que isso daqui foi uma reação dessa tendência de baixa que vai cair. É exatamente a mesma coisa ao inverso. E, finalmente, sim, agora Zcash. Zcash tinha rompido essa reta, mas hoje está fazendo essa reversão. Perdão. Hoje está fazendo essa reversão. Então, vamos aguardar para ver se ele vai fazer um movimento de retorno a essa reta de resistência ou se vai fazer só, talvez, uma bandeira de alta para voltar a subir. Então, é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado a nossa prática de análise técnica no mercado de criptomoedas e te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.